A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Jornada, 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 Jornada. Jornada, Jornada, Jornada. Jornada, Jornada. Jornada, Jornada. Jornada, Jornada. Jornada, Jornada. É isso aí, é isso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí.